Olá pessoal, eu estou postando esse vídeo sobre marshmallow para tirar algumas dúvidas de vocês e ter uma dica bastante interessante. Primeiro sobre a consistência do marshmallow. Para que o meu marshmallow fique em ponto de picos firme, que eu possa trabalhar com bico, bico de confeitar, é necessária a calda que a gente fala em ponto de fio, ela está bem forte, bem firme. Outra questão aqui, que é um segredo meu, que eu descobri, foi adicionar na hora que eu estiver batendo esse marshmallow, duas a três colheres de glacé real industrializado. O glacé real industrializado, além de me dar um marshmallow com essa consistência, ele ajuda a tirar o odor da clara, que porventura fica, e também ajuda a formar uma crostinha que vai secando e me dá firmeza a esse marshmallow. Então é um marshmallow bastante firme e muito bom de trabalhar. Eu vou espalhar esse marshmallow sobre o bolo e ainda tem outro item, outro segredo, vamos dizer assim, que eu descobri trabalhando com o marshmallow. Como deixar esse marshmallow bem liso? Muitos se utilizam de água, bombeia a água em cima do marshmallow e alisa com a espátula. também a gente consegue um efeito bom. Só que a água, para que a gente consiga alisar bem o marshmallow, nós temos que utilizar bastante água. E esse produto, vamos dizer assim, que eu acabei descobrindo, por acaso, na cozinha a gente tem que fazer experimentos e ele deixa o marshmallow bem liso e ajuda a secar também. Ele evapora mais rápido. Então eu vou espalhar aqui esse marshmallow sobre esse bolo. Você nota que o marshmallow está bastante firme e fácil de espalhar. Outra coisa também sobre o marshmallow é que você tem que fazer uma quantidade boa para fazer um bolo. Para que ele também consiga ter esse efeito liso. Não adianta eu querer fazer, cobrir um bolo de marshmallow ou chantilly e não ter uma quantidade suficiente para que eu possa trabalhar. Então tem que ser uma camada generosa de marshmallow para que eu possa atingir o ponto de deixá-lo bem lisinho. Então nós temos que ser bem generosos nas camadas de cobertura, como o marshmallow ou o chantilly. Primeiramente eu dou uma passada geral nela, sem me preocupar em ter que deixar ela nas laterais. Nas laterais ela alisa inicialmente. O importante aqui é conseguir grudar esses esparelhos de bolo para que ele não venha soltar. Então esse é um passo importante. Então por isso a necessidade de fazer uma quantidade boa de marshmallow. cobrir todas as imperfeições inicialmente do bolo. Eu vou partir agora para a segunda camada. A segunda camada. Eu já vou com mais delicadeza. E espalhando para que ele cubra todas as imperfeições do bolo. E eu não venha... eu venha ter o efeito que eu espero. Você vê que essa consistência já me deixa o bolo liso. Já vai me dando um efeito que eu quero, praticamente do que eu quero. Só que esse efeito de marshmallow, quando eu deixo assim, é para uma torta mais casual, um bolo mais casual, vamos dizer assim. Quando eu quero uma coisa mais apurada, melhor acabada, eu vou aplicar essa técnica que eu vou fazer aqui. E deixa meu marshmallow bem liso. E aqui, ó... Cobrindo... E... Aqui mais... Meルbou... E... Terminei de cobrir o meu bolo, eu vou aplicar agora a técnica que eu falei com vocês. Nesse momento aqui, é o momento de alisar ele, de dar o acabamento, muitas pessoas utilizam água mineral ou água filtrada para chegar ao ponto do marshmallow liso. Só que, é como eu falei, corre-se o risco dependendo da estrutura do marshmallow, para você deixar ele bem lisinho, a água pode desestruturar. Então, o que aconteceu? Eu trabalhando com essa bombinha aqui que a gente utiliza para pintura de bolo, o chamado falso areógrafo, é uma bombinha que vende em casa de artesanato, não é aquelas bombinhas de desinfetante não, pelo amor de Deus. Com essa bombinha aqui, eu vou espergir a tintura do meu bolo. Que nesse caso, tem aqui álcool de cereal e corante em gel, pode ser corante líquido, pode ser corante em pó, eu bombeio todo o meu bolo. Eu vou bombear todo o meu bolo. Dependendo do tema que eu vou trabalhar, eu boto a cor que eu peço. Então, aqui ó, você já tem um efeito muito bonito se fosse para o Nemo de fundo do mar. Mas eu não quero esse efeito, eu quero um bolo liso, tá? Então, nessas experiências minhas, o que acabou acontecendo? Eu descobri que o álcool de cereais deixa o meu marshmallow bem liso. Pelo fato, né, é claro, de ser um líquido e tudo, como a água, ele ajuda a lidar. Mas o álcool de cereais, ele é mais fácil de trabalhar do que a água. Então, em uma experiência minha que eu não tinha gostado do tom do azul, que eu comecei a alisar o bolo, uma vez bombeado com álcool de cereais, ele começou a apresentar esse efeito. Um efeito bem liso, ó, bem liso. Quanto mais álcool de cereais que eu aspedir, ele vai facilitar o meu trabalho. Então, você nota que o álcool de cereais ajuda e muito, muito, muito a deixar meu bolo de marshmallow riso. Aqui eu estou usando o azul, eu botei o corante azul no álcool de cereais porque o meu bolo, eu vou querer o fundo azul. Se eu não quisesse cor nenhuma, eu aspediria o álcool de cereais furo, tá, com a bombinha, que é muito mais fácil de trabalhar. Tá certo? Se vocês não tiverem a bombinha, utilizem o vidro de perfume, claro, comprando ele virgem, né, como o pessoal chama, nas casas de essência. Então, você vê que o álcool de cereais, ele gruda bem pouquinho, o gacê, ó, o marshmallow, gruda bem pouco. E você consegue alisar ele, deixar ele bem lisinho, tá. Aqui em cima, como eu vou colar uma figura, eu vou deixar ele assim mesmo, tá, porque eu vou trabalhar as laterais. Pô, perdão, eu vou trabalhar em cima do bolo, na parte de cima do bolo. Então, eu vou trabalhar, então eu não vou me preocupar. Mas as laterais, aqui ó, se eu quiser mais liso, eu bombeio mais álcool de cereais e eu vou ter esse efeito bem liso. Sem muito esforço, porque eu já utilizei a água várias vezes e a água me dava mais esforço para limpar, para, vamos dizer assim, né, alisar do que o álcool de cereais. Essa é a minha dica para deixar o marshmallow bem lisinho. Ó, quanto mais álcool de cereais você bombear, mais liso ele fica. Então, o segredo de deixar o marshmallow liso, tá, essa é uma experiência minha, um feito meu que eu acabei descobrindo, tá, é utilizar o álcool de cereais. E aí você tem esse acabamento de um bolo mais liso, tá ok. Quero agradecer a vocês o carinho que eu tenho recebido do Brasil inteiro, tá, sobre os vídeos que eu tenho postado. E qualquer dúvida é só entrar no YouTube e deixar lá que eu procuro responder o mais rápido possível. Valeu a vocês.